Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos nos colocar nesse instante, perto de Jesus sacramentado, numa capela, numa igreja mais perto de nós, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção Com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe Com o Espírito e o fervor dos santos Muito bem, vamos então à leitura do Evangelho do dia Que está em Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8 Naquele tempo, entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Coragem, filho Os teus pecados estão perdoados Então alguns mestres da lei pensaram Esse homem está blasfemando Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra Poder para perdoar pecados Disse então ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico então se levantou e foi para a sua casa Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus Por ter dado tal poder aos homens Então vemos nosso Senhor Jesus Que recebe esse homem paralítico Como em outros lugares Jesus se interessa Quando realiza o milagre Se interessa mais pelo remédio das causas profundas do mal Ou seja, o pecado Jesus quer aplicar o remédio ao pecado daquele paralítico Que fora apresentado a ele E na sua grandeza divina Dá mais do que lhe é pedido Ainda que a limitação humana Não saiba apreciar o que Deus nos dá O que Jesus dá Porque veja Aqueles homens Levaram aquele paralítico até Jesus Para que Jesus pudesse curá-lo De sua enfermidade física Pudesse curá-lo da sua paralisia Mas Jesus Dá muito mais do que isso Jesus Perdoa os seus pecados Coragem Os teus pecados Estão Perdoados Veja Que Interessante Como nós vemos Que Deus se preocupa Em primeiro plano Com a nossa alma Deus Ele quer nos libertar Do mal em si mesmo Que é o pecado Por isso Jesus Realiza esse prodígio Do perdão dos pecados Antes da cura física E vemos Na passagem Ouvimos na passagem Que Jesus Vendo A sua fé Né E Ou seja A fé do paralítico Mas também A fé Daqueles que Levavam o paralítico E essa passagem Ela se explica melhor Com mais detalhes No evangelho de São Marcos Capítulo 2 Versículo De 2 a 5 Quando diz que Alguns amigos então Por ver uma casa cheia E não tendo espaço Para levar Aquele homem ao encontro de Jesus Eles decidem Subir no telhado Para Então Abrindo o telhado Colocar Aquele homem De encontro A Jesus Né Então Os amigos Passam O doente Por cima Do telhado Então Vemos ali A ousadia Daqueles Daqueles homens E Jesus Curou o paralítico Por ocasião Da intrepidez Dos seus amigos E parentes Da qual Participava O próprio doente Que não teve medo Nesta ação Arriscada Então Vemos Não só A fé Dos amigos Que o levaram Até Jesus Mas também Daquele homem Então assim Imaginemos Imaginemos a cena Né Aquele homem Paralítico Com os seus amigos E Provavelmente Já tinha ouvido Falar de Jesus E eles Puxa Vamos lá Vamos até Jesus Né Vamos E aí chegam Naquela casa Casa Lotada Ou seja Sem Sem ter como Entrar Né E Eles dizem E agora O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Né E talvez um deles Disse Olha Vamos Vamos passar por cima do telhado Vamos subir o telhado A gente dá um jeito Abre aí Coloca ele lá A gente vai conseguir Né E talvez o doente Poderia ter dito Não Não Vamos fazer isso Né Ou seja Vai que eu caia lá de cima Ou Não sei Se Jesus não gostar Disso que a gente está fazendo Mas provavelmente O doente também falou Não Vamos lá Vamos mesmo É isso aí Vamos por cima do telhado Né E foram Juntaram cada um Com sua força Sua empolgação E E vemos ali É A amizade Daquele Daqueles homens Que fizeram Com que aquele homem Se encontrasse com Jesus Né Tivesse um encontro com Jesus E fosse curado no corpo e na alma Né Que bem que aqueles amigos fizeram Aquele homem Que bem Que bem Extraordinário Né Talvez Não haveria maior bem Que aqueles amigos Pudessem fazer Aquele homem Aquele homem que estava Paralítico Né Não só paralítico no corpo Mas também Paralítico em sua alma Né Então É Seja Essa passagem De forma Nos ajuda A ver a importância Também da amizade Né A importância que Devemos ter de querer Ajudar os nossos irmãos E Santo Tomás Comenta 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 Assim Esse versículo Né Que Aquele homem Simboliza O pecador Que jaz No pecado Assim como O paralítico Não se pode Mover Também o pecador Não pode valer-se De si mesmo Os que Levam Um paralítico Representam Os que Com seus Conselhos Conduzem O pecador Para Deus Então Vemos que São Tomás de Aquino Ele dá Uma Uma visão Mais profunda Espiritual Sobre essa Passagem Ou seja Assim como Um paralítico Ele não consegue É Se curar Se libertar Daquele mal Sozinho É E não consegue Ir ao encontro De Jesus Sozinho Precisa de outros Também Aquele que jaz No pecado Também precisa De outros Né E Os que levam Um paralítico Representam Os que Com seus Conselhos Conduzem O pecador Para Deus Veja Como que Aqueles amigos Insistiram Para que O paralítico Pudesse Se encontrar Com Jesus Como que eles Foram Audazes Né Seja Tiveram Uma ideia Poderia Parecer Meia louca Mas Mas foram Fizeram Deu certo Né E as vezes A gente Desiste Na Ou seja Na primeira vez Que não conseguimos Convencer Aquele nosso Irmão De talvez Se confessar De talvez Começar A rezar Ou Deixar Aquele pecado A gente Desiste Fácil Né E as vezes A gente Não O que que eu posso Fazer O que que eu posso Fazer Para convencer Ele Né O que que eu posso Sei lá Preparar Alguma coisa Aqui Né Uma dinâmica Sei lá Uma coisa assim Para fazer com que ele Veja Né Que ele está Errado Fazer com que ele Veja que ele Precisa se Confessar Que ele precisa Voltar A santa missa Né As vezes a gente Desiste fácil Né Ou até mesmo Nem vai até o irmão Nem convida Né Por respeitos humanos Né Ah né É a opinião dele Né O que que ele vai achar De mim Né Não Se verdadeiramente Temos amizade Para com Os outros Né Devemos querer Dar aos nossos amigos Aquilo que Que temos de melhor E se aquilo que temos de melhor É Deus Em nós É a presença de Deus Na nossa vida É isso que devemos dar Aos nossos amigos E é o que devemos Nos esforçar ao máximo Para que possamos De fato É Dar Jesus Aos nossos amigos Né E o que nós Temos feito Para fazer com que É Os nossos amigos Se encontrem com Deus Será que nós somos Ponte Né Essa ponte Que Leva Então Os nossos amigos A Deus Sabe E Vemos também Nessa passagem Algo muito interessante Os escribas Questionam No seu coração A ação De Jesus De perdoar Os pecados Né Jesus A primeira coisa Que faz É perdoar Os pecados Aqueles homens Começam então A questionar Jesus Dizendo que ele Está blasfemando Se o homem Está blasfemando Só Deus Pode Curar Os pecados Da alma De alguém Perdoar os pecados Se o homem Está se passando Por Deus Né E Jesus Então É Para provar O seu poder A sua divindade Diz o seguinte Olha O que que O que que é mais O que que é mais fácil Fazer Né Perdoar Os pecados Ou dizer Ao outro Né Levanta-te E anda É claro que Perdoar os pecados É muito mais difícil Porque É uma ação Sobre a alma De alguém E a alma Ela tem um valor Muito maior Né Se fala aqui De uma Cura espiritual Né E Jesus Então É Quer Levá-los A compreender Essa verdade Mas A cura Física Fará com que Jesus Torne Torne Claro A A veracidade Do milagre De perdoar Os pecados Né Então Depois de Jesus Fazer essa pergunta O que que é mais fácil Perdoar os pecados Ou Ou curar A paralisia Né Então para que vocês Acreditem Que Eu sou capaz De perdoar os pecados Que Eu Tenho esse poder Porque eu sou o verdadeiro Deus Pediu para aquele homem Então Pegar sua Levantar Pegar sua cama E ir embora Né Então Jesus ali Mostra que Perdoou os pecados Perdoou Né E Ao mesmo tempo Jesus Realiza esse milagre Porque a mentalidade Dos judeus Dos escribas Naquela época Era de que Alguém que era paralítico Era Era paralítico Por causa dos seus pecados Então Ou seja Se Jesus Perdoou os pecados Dele Ele tem que estar curado Também Da paralisia Né Então Jesus Realiza a cura Da paralisia Né Para que eles Na sua Nas suas Na sua Mentalidade Da época Pudesse então Crer No poder De Jesus Né Muito bem E Jesus Transmitiu O poder De perdoar Os pecados Aos apóstolos E aos seus Sucessores No ministério No ministério Sacerdotal Quando Então Vemos No evangelho De São João Capítulo 20 Versículos de 22 A 23 Jesus Ressuscitado Diz aos apóstolos Recebei o Espírito Santo Aqueles A quem Perdoardes Os pecados Seriam Perdoados Aqueles A quem O retiverdes Seriam Retidos Veja Jesus entrega Esse poder Aos apóstolos E seus Sucessores Então meus Irmãos Que sejamos Esses agentes Esses amigos Que Levam Então O outro A presença De Cristo Para serem curados Para que seus Pecados Sejam Perdoados E nesse Tempo em que Voltamos A atender As confissões Aqui na paróquia Em tantos outros lugares Graças a Deus Que tenhamos O propósito Firme De Levar Alguns Amigos Algumas Pessoas Que talvez Estejam Desanimadas Que Talvez Não tenham Esse propósito De se confessar Ou que Já estejam Muito tempo Sem se confessar Eu vou ajudar Aquela pessoa Eu vou ser Uma ponte Para que ela Se encontre Com Cristo Para que Ela receba O perdão Dos pecados Garanto Garanto-vos Que Tudo que Ligardes Na terra Ficará Ligado No céu E tudo que Desligardes Na terra Ficará Desligado No céu Os sacerdotes Os sacerdotes Exercem O poder Do perdão Dos pecados No sacramento Da penitência Não em virtude Própria Mas Em nome De Cristo Em persona Criste Como instrumentos Nas mãos Do Senhor Por isso Nós Devemos Sempre Quando estivermos Diante do sacerdote Fazer um ato De fé E percebermos Que estamos Diante de Cristo Confessando Os nossos Pecados E é Cristo Que nos perdoa Por meio Do sacerdote E por isso O catecismo Nos ensina Daqui O respeito Veneração E agradecimento Com que devemos Aproximar-nos Da confissão No sacerdote Devemos ver O próprio Cristo Deus E receber As palavras Da absolvição Com fé firme De que é próprio De que é o próprio Cristo Quem as diz Pela boca do sacerdote Por essa razão O ministro Não diz Cristo te absolva Mas diz Eu te absolvo Dos teus pecados Na primeira pessoa Numa identificação Plena Com o próprio Jesus Cristo Possamos Então Ao nos aproximarmos Da confissão Da confissão Termos Fazermos Esse ato De fé Que estamos Diante de Cristo E que é Cristo Que nos perdoa Que sejamos Esses instrumentos Essas pontes Para que possamos Levar os nossos Amigos Para Se encontrar Com Jesus No sacramento Da confissão E serem curados De sua paralisia Espiritual Nós Os damos graças Senhor Por esse tempo De meditação E pedimos A sua ajuda Para pormos Em prática Aquilo que meditamos Pedimos O auxílio Da Virgem Santíssima De São José E do nosso Anjo da Guarda Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obrigado Pela sua companhia Nesse tempo De meditação Peço Que você Possa Se inscrever No nosso canal Se ainda não Está inscrito E que compartilhe Os nossos vídeos Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado